Ó, eu tinha mostrado que eu fiz bolo e tô tomando chá. Toma, senhorinha, talvez. Olha só, o meu bolo é metade cru e metade não. É porque eu não soube acertar o tempo do bolo. Enfim, vamos pro vídeo, né? E aí, bom, merdoso! Não sei o que você vai com as patentes do Bida. Eu sou o Berta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver as pessoas que fazem nada demais, né? A gente tá entediado, tem nada pra fazer. Aí a gente vai ver as pessoas fazendo um monte de merda. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e bora lá! Véi, eu juro, eu já tinha visto. Aqui eu não tava gravando, a câmera eu tô vendo de novo. É difícil não rir. É um monte de adolescente que não tiveram o que fazer. Pegaram e botaram ali um aparelho e começaram a dançar como se fosse legal. Como as gurias iam gostar? Ou guris? Não sei. Aí a vaca tá comendo o gato. Aí, ó, ela tá comendo aperitivo. Aí ele falou, deu vaca, já deu. Aí o gato reclamou. O gato reclamou porque ele queria ser lambido nas orelhas. Aí, ó, aí, ó. A cara dele, ó. Gostando, gente. Você também gosta de que lamba das orelhas? Tem gente que gosta, né? Três horas da manhã. Você indo na cozinha. Qualquer barulhinho. Véi, ó, esse copo aí tá encapetado, véi. E aí caiu a colher. E o copo... A mãe acordou. E as bagulhas continuam caindo. A gaveta, gente, tá levando? Que isso? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que ele deveria chamar um padre pra benzer a casa dele. Porque, mano, como assim? As gavetas tremendo. Aí, de repente, o sino tocando a Stranger Things. Ó o gatinho. Que fofinho. Gente, isso aí é gato apegado, véi. O gato é tão apegado. Ó, parece uma menina que... Primeiro namorado. É assim, gruda depois pra tirar, véi. Ó, não sai nunca mais. Ó o cachorrinho. O cachorrinho tá sonhando. Ó o jeito que ele anda, véi. É isso? Eu não acredito. Melhores conteúdos você encontra onde? Aqui no canal Roberta Poupe. Que nós estamos vendo um sonho de um cachorro. Hã? Que outro canal você vê isso? Aí a mãe tá ali com a filha. Vamos atravessar a rua. Ai, tio, o celular. A menina pegou. Os cara... Ela levou bronca da mãe dela, véi. Ou seja, os caras deixaram o celular ali de propósito pra ver quem é que ia pegar ali o telefone, a menina... Levar pra cá. Tu, tá na rua. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Não precisa mentir pra mim. Tu viu um iPhone ali no chão. Olhou pros lados. Não tem ninguém. Tu vai fazer o quê? Não é? Vai perguntar de quem é, né? Claro. Chegar ao redor e falar, alguém perdeu o telefone... Né? Pelo amor de Deus, gente. Como assim, mano? Os cachorros dão risada, velho. Eu fiquei chocada. Olha o cu do gato. Ih, vai morrer. Bordeu o rabo. Eita, velho. Levou uma patada. Olha, o gato tá falando assim. Meu filho, você tá achando o que que é pra comer meu rabo? Tem gente que gosta, né? Mas no caso, ele não gostou. Aí o cara tá nadando. Ai, que bonitinho, olha. Ele quis aparecer na câmera. Ai, que bonitinho. Eu teria três. Depois ia fritar, comer um com batata. Meu Deus, que horror. Mentira, juro. É brincadeira. É mentira. É mentira. Esse a gente não come. Só os feios. Só os feios. Amanhã já tem aula de... Não! Não! E tá tudo bem e é sobre isso. Você, dramático. Já tá preocupado que amanhã vai ter aula? Eu também, velho. Mas eu não tenho. Eu não tenho, graças a Deus. Eu não aguentava mais ir pra escola. Ainda bem que ela... Que isso, mano? Um gato preto. Meu Deus, o gato virou um vampiro. O gato virou um vampiro, velho. Tá vendo? Tem um gato preto em casa? Te cuida, hein? Ele vai chupar teu pescocinho. Primeira pessoa a nos dar duas pipocas e duas cocas ganha cem reais. Cemzão? Aí a mulher olhou ali. O menino olhou ali e falou, rapaz, vamos ganhar cemzão. É só trazer. Duas barras de chocolate, três barras de chocolate. O guri já querendo trocar, velho. Aceita meus lápis de cor. E a mulher veio lá. A mulher entregou. Vou pegar as papas. Vai segurar as papas. Só as duas juntas. A mulher falou, ah, não, 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 sacanagem, né? Tem que ser tudo junto, velho. Aí, ó. Eu perdi a sandália. Pipocas e... Como assim perdeu a sandália, velho? Como assim ela perdeu a sandália? Vem, 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 não entendi. Ela vendeu a sandália dela pra conseguir comprar as pipocas. Inteligente? Vendeu a Havaiana, que devia ser véia pra caramba. Compou a pipoquinha e qualquer... Ainda ganhou o dinheiro. Comprei a Havaiana de novo. As meninas estão em Paris. Aí brilhou as luzes. E elas ficaram felizes que as luzes brilham. Tipo assim, eu vi vários vídeos. Assim, ó. Porque assim, ó. A torre tá ali, de uma luz. Aí a luz brilha. E elas ficam felizes. Eu ia gostar também. Eu queria ver as luzes brilhando. Quem sabe Pupi vai pra Paris. Hã? Paris, mas de bom cu. Ai, quem sabe tem a vida dela. Opa, spoiler. Pupi nem comprou esse passageiro, mas tudo bem. Aí o pai chamou o cara e falou... A minha filha te acha fofo. Meu Deus. Ó, vou te dizer, hein. Me digam, meninas, se ele não parece o Gastão. Ó, véi. Arrimou, né, Garçom, Gastão. E a menina ficou com boa vergonha. Se enfiou debaixo da mesa. Eu também, cara. Nossa, imagina que o teu pai faz isso contigo, mano. Depois eu chegaria e falaria pro meu... Ai, então desculpa, né, vergonha. Qual é o seu telefone? É, meu Deus. Ó, hoje eu não tô dando boas dicas, tá? Hoje eu tô meio... Mano, o cachorro quer pegar o esquilo e tá descontando toda a raiva do esquilo que ele queria comer no chinelo. É o que ele tá falando, ele levantava. Esse chinelo aqui é o que eu vou fazer contigo, arrombado. Entra aqui pra tu ver. Eu pego esse chinelo aqui e faço tudo. Eu te estressalho, velho. Eu sei a linguagem dos animais. O cachorro quer dançar com ele? Eita, meu. O cachorro ficou brabo, velho? O cara tenta... O cara tem que fugir, velho. O cachorro não para, mano. O cara tentou fazer uma dancinha do Tik Tok. O cachorro não gostou. E falou, quer saber? Eu vou comer esse meu dono aqui, velho. É porque ele dança tão ruim. É o cachorro e o gatinho. O que o gato não fez, não? O gato só levantou, velho. O gato simplesmente só abre o olho. O cachorro e a coisa... É isso. Sabe o que é isso? É irmãos. Irmãos, assim, ó. A pessoa não fez nada. A criança já começa a gritar pra tua mãe te bater, velho. O teu irmão, né? No caso, já começa a gritar pra tua mãe te bater, velho. Eles não entenderam nada. Nem eu. Mas, enfim, é isso que eu tento explicar. E fica vendo isso mesmo. Se tu não entendeu, prometeu também. Aí tu acha que já viu de tudo nessa vida. Agora, você já viu um coelho andando de carrinho? É um coelho literal. Gente, é um coelho real. O coelho é vivo, mano. Tá vendo? Nem nós temos um jipe desse. O coelho tem. Ratatouille. Olha, pegou o balancinho. Vai voar. É pra dar o quê? Parabéns pra ele. Happy birthday. O ratinho da... Gente, eu queria tanto ter ratinho. Sério mesmo, eu teria um ser ratinho. É que eu não lipo. Eles iam morrer de fome. Né? Eu ia comer... Mentira. E esse foi o vídeo de hoje. Se tu não gostou, não precisa curtir no ar. Obrigado. Se tu gostou, curte. Vai ser muito legal. Se você não gosta de pessoas que falam com a boca ceia, caguei também. Não esquece de ver mais vídeos meus aqui no canal, tá bom? Um beijinho na bunda. Meu nome é Deus do Svaco. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.